O Jukebox de hoje é tão chique, tão precioso, que eu vou ser direta. Ele foi composto aos 22 anos e é considerado o melhor álbum do século. Quer mais do que isso? Oi, eu sou a Sarah, esse é o canal Pupurri, e hoje nós vamos falar sobre o Back to Black, o incrível álbum da Amy Winehouse. Como faz falta, né? Pois muito bem, o Jukebox de hoje vem daquele jeito que responsabilidade falar da Amy em qualquer aspecto da sua vida, mas principalmente sobre a sua música, que transformou a nossa geração, que foi um choque pra todo mundo, que foi uma coisa avassaladora. A gente tem que ter muito respeito pela música que ela fazia, que era incrível. Se você é novo aqui e não sabe o que a Jukebox é um quadro onde a gente fala sobre álbuns inesquecíveis e como eles transformaram a indústria, o cantor, a nossa vida que ouviu. Essas coisas, e chega de falar muito, porque hoje tem coisa pra contar. Back to Black é o segundo álbum da Amy Winehouse. Ele foi feito quando ela tinha apenas 22 anos. Isso é bizarro! Como que pode, com apenas 22 anos, escrever uma obra-prima daquela? Que genialidade daquela mulher! E ele vem depois do seu primeiro disco, Frank, que é um disco incrível, mas nem de longe ele se compara ao Back to Black, porque o Frank é um disco muito bom, vale a pena, sim, você ouvir. Mas é um disco mais genérico, é um disco de jazz, assim como Nora Jones já tinha feito, assim como Michael Bublé já tinha feito. É uma coisa mais costumeira de se ouvir, e ele é muito bom, mas nem de longe ele falava assim, olha, fica de olho nessa mulher, porque nós temos aí um futuro potencial da música moderna. Não tinha essa premissa, sabe? Era muito bom, ela cantava sempre muito bem, tudo mais, mas era o mais do mesmo. E aí, três anos depois, ela vem em prova, bem, queridos, não é bem assim que acontece. Então, o que separa o Frank do Back to Black? O que aconteceu nesse meio tempo pra ela dar uma virada, sim? Eu te digo, a vida. A Amy, depois do Frank, ela foi tirar um tempo, ela nem gostava muito desse disco, ela falava até que ela não tinha em casa, não era uma coisa que ela queria se associar. E aí, ela foi tirar um tempo, ela foi viver a vida, e muita coisa começou a acontecer. E é impossível a gente falar do Back to Black e não falar da vida dela, é inevitável, porque o Back to Black, ele é muito honesto, ele é praticamente um diário, é praticamente um pedido de ajuda, uma história de tudo que ela viveu, de tudo que aconteceu com ela nesse tempo. A Amy, ela se apaixonou, ela quebrou o coração, ela teve crise de ansiedade, ela passou a beber cada vez mais, porque ela ficava muito ansiosa e bebia pra poder acabar com a ansiedade. Ela passou por maus bocados, realmente foi muito conturbada a vida dela nesses três anos aí, de diferença de um disco pro outro. E é engraçado, porque mesmo com isso tudo acontecendo, ela pega tudo isso, ela adiciona o pozinho milagroso da música e faz uma obra-prima. Eu vi até em entrevista ela falando assim, não é todo mundo que consegue pegar algo ruim e transformar em algo bom. E a mais pura verdade foi o que ela conseguiu com esse disco. Você olha e você não acredita que uma pessoa de 22 anos foi madura o suficiente pra fazer o que ela fez, porque era música de gente grande, de gente muito vivida. O amadurecimento dela aqui é nítido, só de você olhar, porque ela também muda completamente o seu corpo, muda completamente o seu modo de vestir, com os delineados gatinhos. Ela parece mais magra, ela parece mais machucada. E eu não falo isso com forma de glamour, não, muito pelo contrário. A gente já conversou aqui como o músico tem essa saúde mental muito abalada. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo. A gente falou só sobre isso. Mas a maturidade dela aparece em todos esses níveis pessoais, mas também aparece no som, que é original, muito original, é honesto, é pessoal, é de uma sinceridade, de uma inovação, que não é lógico tudo dela, porque ela teve uma ajuda essencial de um produtor novo, o Mark Rosson, que deu toda essa roupagem nova, que falou assim, olha, a gente pode fazer algo melhor. E aí ela juntou, lógico, também com o pozinho milagroso dela. E saiu isso que a gente vê hoje. Como a maturidade, a gente falou isso aqui sobre o etarismo, eu vou deixar linkado também nos cards. Como a maturidade, às vezes, ela pode vir muito cedo, mas a vida, ela vai moldando a gente. Às vezes, maturidade não é só cantar, não é só tocar muito bem, mas é viver outras coisas, ouvir outras coisas, experimentar outras coisas. E isso reflete, porque quem gera música somos nós, sai de dentro de nós, né? A energia é a gente que faz. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta, se reflete no som que a gente produz. E isso é nítido aqui, você vai ver. O disco, ele vem com uma sonoridade única. Ele mistura muitos estilos. Ele vem com RB, soul, jazz, blues, um pouco de funk, um pouco de gospel, porque não tem de tudo com muito bom gosto. É uma mistura que dá muito certo. É muito sax, muito piano. A banda é essencial aqui, porque eles trazem uma musicalidade. E eu sinto que a banda é muito coesa, sabe? Como se eles se conhecessem muito bem há muito tempo. porque é de uma musicalidade essencial para o som da Amy. O back vocal é maravilhoso também. Ela monta um set aqui que é pequeno, até a banda dela é pequena, mas que dá tudo o que ela precisa, toda a musicalidade, todo o campo que ela precisa para reinar com a sua voz. E quando isso acontece, aí acabou, não tem para ninguém. é lindo demais. Toda essa sonoridade única para cima, tem um frescor como de verão, ensolarado, no fim de tarde. É lindo mesmo. Essa sonoridade que ela consegue criar faz com que a gente não perceba, talvez seja a palavra, ou esconde as letras, porque agora que tudo aconteceu, que a gente já sabe a história da Amy, quando a gente olha o disco para trás e a gente vai ver as letras, a gente fica caramba! Como a gente deixou isso aqui passar? Porque nas letras ela é absolutamente honesta, direta, demais. Ela fala sobre tudo, sobre sua reabilitação, sobre seus medos, seu coração partido, suas inseguranças, suas dores, de forma muito clara, muito nítida. É um livro aberto, é um pedido de socorro, praticamente, apesar dela falar que ela não precisava de ajuda. Estava claro ali que ela precisava sim de ajuda e agora a gente olhando e fica caramba! Porque o disco realmente é sonoridade. Se você fosse guiar só pela sonoridade, você vai, você vai! E vai! É para cima, é feliz, é tudo. Mas quando você olha a letra, você vê uma pessoa que sofreu muito nesse período de um disco para o outro, uma pessoa que passou por muitas coisas e que não teve medo de falar abertamente. Ela é muito clara, muito! Outra mudança significativa foi no jeito de cantar. Não estou dizendo que a Amy não cantava bem antes, pelo amor de Deus, que não, absolutamente, não é esse o caso aqui. Mas eu acho que ela se encontrou nessa nova forma, ela finalmente achou a sua identidade como cantora. Ela deixa de usar o sketching do jazz, nós já falamos sobre o sketching no vídeo sobre a Elsa Soares, vou deixar linkado aqui, e ela passa a usar uma coisa mais imediata, os improvisos mais imediatos, os fraseados que só ela poderia fazer, aquela voz, aquele contralto dela, lindíssimo, rasgado, rouco, e ao mesmo tempo meio obtuso, meio largado, no melhor sentido da palavra. Ela canta como se ela não fizesse esforço, como se fosse muito natural, e era muito natural. Ela canta tipo, olha só, isso aqui é simples para mim, eu estou aqui só te contando a minha história, era simples, era fácil, como cantava incrível aquela mulher. Eu costumo dizer, os passarinhos estão o que estão hoje. Eu costumo dizer que a Amy a gente não canta, a gente não faz cover, a gente só ouve e sabe, enaltece e aprecia a sua voz, porque é impossível fazer jus à voz dela, ao jeito único que ela cantava. Que mulher, eu fico toda arrepiada, que mulher incrível, e até hoje não teve ninguém igual a ela. Com tudo isso, eu não preciso te dizer que o disco foi e continua sendo um absurdo de sucesso muito merecido. Tanto é que teve seis singles, seis singles, num disco de 33 minutos, praticamente, o disco inteiro é o single, então, destacar músicas aqui, eu fiquei perdida na hora de escolher três músicas para destacar, como a gente sempre faz. Então, eu decidi escolher as músicas que não são singles, porque aí as mais famosas a gente com certeza já conhece, então vamos falar das outras que não são tão famosas assim, mas nem por isso são menos importantes, não. A primeira música que eu vou destacar é Me and Mr. Jones, que é uma claríssima referência, quase que uma resposta a Me and Mrs. Jones, do Billy Paul. ela começa muito suave, quase que acapela, mas leves interferências do back vocal e ela vai, 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 e quando entra o piano e o sax, é uma sonoridade, que meu Deus do céu, gente, é lindo, 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 Wake Up Alone de todas as não famosas é a minha favorita, ela tem uma balada lá, Elvis Presley, ai gente, é maravilhoso, e o compasso dela é 12 por 8, 12 por 8 a gente conta 4 vezes em 3, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e o piano, ele é contínuo em colcheias, fazendo os acordes em colcheias, ele não para, não para, não para, E junto com isso A guitarra faz arpejo Subindo e descendo Ai gente, aí quando a Amy Entra com a voz mais grave Que ela consegue cantar Aí não tem pra ninguém não Porque é muito lindo Ai, não dá E por último eu vou citar Addicted Que é maravilhosa também Não tem música ruim esse disco Mas eu destaco ela Por causa da bateria Que tem todo o charme especial Ela já começa com a bateria E é a bateria que guia toda essa música E é engraçado De uma forma triste Que essa música ela conta Do seu vício Com as drogas E que entraram na casa dela E que pegaram a maconha dela E que uma confusão Mas você ouvindo a música Você não consegue assimilar É um contraste que ela faz nesse disco Em todo o disco Com as músicas de melodias maravilhosas E de letras muito conturbadas Tristes Confusas É tão assim Que chega a ser brilhante Brilhante mesmo Como que pode Que mulher incrível O álbum fez tanto Mas tanto Mas tanto Sucesso Que saiu Varrendo tudo Quanto era a premiação Só de Grammy Ela ganhou 5 E na época não era qualquer mulher Que ganhava 5 Grams Quanto mais britânica Esse foi um dos grandes legados do GM Ela abriu caminho Para muitos britânicos Na música Nós fizemos um post Em sua homenagem Lá no Instagram Se você não segue no Instagram Você está perdendo Porque nós temos posts Todos os dias De coisas que não acontecem aqui E nós estávamos falando justamente isso Do seu legado Como ela abriu caminho Sam Smith A Adele Principalmente A Adele até fala Nela Com muita gratidão Porque a Amy Ela mudou Ela revolucionou A forma De ver música Uma pessoa tão jovem Fazendo uma música Tão madura Que às vezes As pessoas demoram Muitos anos Para conseguir Essa maturidade musical Principalmente Nesse gênero Do jazz E do blues E não só isso Ela revolucionou Até a moda Voltou o delineado Gatinhos Vestidos O cabelo Tudo que a gente já falou aqui Como essa mulher Foi tão maravilhosa E como o peso Do sucesso Ela amava cantar Eu vi uma entrevista Ela falando que Ela amava cantar O palco era tudo para ela Mas quando ela estava Fora do palco Ela nos importava muito E como a mídia Como foi cruel A vida de Amy Não vou só botar A culpa na mídia não Mas assim Como ela sentiu O peso do sucesso Como é triste ver isso Porque um disco Tão maravilhoso Uma carreira Tão promissora É Complicado Não é à toa Que o álbum Foi considerado Pelo The Guardian Como o melhor Do século É um álbum Extremamente criativo É um álbum Que nos surpreende Que é talentoso Que tem tudo isso Que a gente já falou E que ainda nos emociona É muito difícil Você misturar Todas essas sensações Num disco só Que mulher incrível E é assim A gente vai ter que parar Por aqui Porque hoje É só sobre o disco Mas se a gente For sentar Para falar Sobre a história De vida de Amy A gente vai ficar Aqui muito mais tempo Que mulher promissora Que voz incrível Que pessoa incrível Que pessoa doce Que pessoa talentosa É muita história boa É muita coisa boa Para falar Sobre a Amy Sobre a sua música Sobre seus efeitos Na música contemporânea Back to Black É um disco lindo É um disco alto astral É um disco honesto É um disco muito pessoal É um disco que te emociona Que te faz ir a outros lugares É incrível É um disco impossível de se enjoar Ele sempre vai te trazer coisas novas Você vai sempre reparar Uma sonoridade nova Porque ele é muito rico Na sua arregimentação Na sua composição Nas suas letras Sempre vai te tocar De uma forma diferente É um disco Para você ouvir Essa semana E é engraçado Porque a Amy Ela disse numa entrevista Que ela tinha muito medo De morrer E não ser valorizada Pela música que ela fez E é impossível E nós estamos aqui Para garantir Que ela vai ser sempre valorizada Sempre lembrada Nós sempre vamos ser gratos Pela música que a Amy nos trouxe Pela sua transformação Na música contemporânea É impossível esquecer da Amy A única A inacreditável É isso que ela era Inacreditável Tá bom? A gente fica por aqui Até a nossa próxima jornada musical Que eu já falei demais hoje Tchau! 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 Tchau!